Música São José dos Campos foi uma das 133 cidades brasileiras selecionadas para participar de uma pesquisa nacional que tem como objetivo medir o nível de contágio da população pelo novo coronavírus. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, contou com o apoio e financiamento do Ministério da Saúde e é o maior estudo populacional já feito até o momento para calcular a prevalência do vírus no país. Aqui em São José, equipes de profissionais visitaram famílias em todas as regiões da cidade para realizar testes rápidos para a covid-19 e 250 moradores foram examinados. Já em todo o país, o número total de pessoas incluídas no estudo é de mais de 33 mil. O resultado vai ajudar a saber como está a evolução da doença e com isso contribuir para a construção de políticas públicas. Pessoas contratadas pelo Ibope e aí eles fizeram contato com a prefeitura para que a gente desse um respaldo para eles, por exemplo, para descartar os testes, tem que ser descartado em local adequado. Então agora a gente está trabalhando junto, recebemos ofício do Ministério, também recebemos ofício da Universidade de Pelotas, para a gente estar trabalhando junto nessa pesquisa. Então assim a gente vai ver como é que está o crescimento dos casos na cidade. Esta foi a segunda etapa da pesquisa que conta com três fases. A última deve acontecer ainda no final do mês de junho. Para este estudo foi realizado treinamento metodológico e de biossegurança em todos os profissionais que foram a campo. A pesquisa consiste na aplicação de um questionário e na realização do teste rápido que identifica se a pessoa já foi infectada, se está no processo de infecção ou se ainda não teve contato com o vírus. Aqueles que verificarem positivo para a Covid-19 serão notificados para a Secretaria de Saúde e entrarão em isolamento. Então esse paciente já é orientado, a gente chega para a Secretaria, a gente entra em contato e mantém ele em isolamento, porque ele pode estar com o anticorpo da fase inicial, da fase aguda, ou seja, ele ainda tem vírus circulando. Então com isso a gente mantém ele no isolamento, mantém o acompanhamento periódico, para que a gente acompanhe a evolução desse paciente. São José dos Campos já realizou pesquisas semelhantes a essa nos últimos meses, com o intuito de mapear o grau de contágio do coronavírus na cidade. A ideia era saber qual o índice de infectados no município e os bairros com maior incidência. O último estudo apontou que cerca de 3,1% dos moradores tiveram contato com o vírus, ou seja, cerca de 22 mil pessoas contaminadas. Os bairros com maior incidência da doença estão nas regiões oeste e sul, são eles Urbanova, Aquários, Bosque dos Eucaliptos e Satélite. Para o município, a nova pesquisa vem contribuir com todos os dados já coletados sobre a doença na cidade, permitindo ampliar ainda mais o acesso aos números de infectados para a construção de ações de prevenção mais eficientes. É muito parecida com a que nós fizemos, nós fomos a primeira cidade a fazer a pesquisa com teste rápido para ver como é que estava a taxa de infecção dos nossos pacientes, então realmente é importante agora com o recurso do Ministério da Saúde fazer mais duas etapas da pesquisa com intervalo de 15 dias e a gente ver como é que está a evolução da infecção na nossa cidade. Obrigado.